Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter e nesse vídeo aqui te contar que Roger Machado deu de novo uma boa entrevista e deu algumas informações para a imprensa depois do jogo contra a equipe do Cruzeiro lá. É claro, eu fiz um resumo e quero aqui falar exatamente tudo de mais importante que o Roger conversou conosco. Primeira questão é que o Roger acha que no futuro o Inter vai ver esse jogo como um ponto conquistado. Então ele de alguma maneira comemorou, mas é óbvio que reclamou bastante da arbitragem e até chegou a dizer, olha, com 11 contra 11 o Cruzeiro começou melhor, aí o Inter consegue encaixar a marcação estava evoluindo, tem a expulsão e aí com 10 fica difícil, só teve como se defender mas acha que foi sim um bom ponto do Inter saber se defender e tudo mais. Reclamou da arbitragem, ele revelou aquela situação da mudança de regra da CBF horas antes da partida que eu já trouxe num outro vídeo, a CBF mandou um e-mail para o Inter mudando que agora só os capitães podiam falar com o Arthur e ele disse, pô, 3 horas antes da bola rolar é brabo, tem que fazer a alteração. Mas entre outras coisas reclamou que esse árbitro já apitou 11 jogos na Série A e ele tem média de 6.5 cartão por jogo, vamos lá, de 6 a 7 cartões por jogo que ele não tem muito o que fazer, ele não sabe controlar a partida a não ser da amarelo ele só fica dando cartão, ele não consegue fazer outra coisa, ele controla o jogo com cartão, cartão, cartão. Também reclamou do critério porque ele disse que o pênalti marcado em cima do Ener Valencia em outros jogos não foi pênalti, ele disse, a gente se adapta com o critério mas tem que ter um critério, às vezes os caras, a bola raspa, o Inter está reclamando que raspou na caneleira do Ener Valencia e foi para a mão e ele disse, vários raspas e não é pênalti, aí se foi, enfim, é a versão do Internacional. Mas já que a gente falou sobre o Ener Valencia, o repórter perguntou sobre a situação dele que, né, dessa vez, além de não contribuir ainda, é sofrer o pênalti e ele falou, quando a fase não é boa, quando a fase não é boa, a energia conspira contra. Sim, o Roger acha que tem energia conspirando contra o jogador justamente porque a fase não é boa mas chegou a dizer que acha que ele vai se recuperar, na verdade ele cravou, ele vai se recuperar que não é um jogador que está triste, o repórter meio que, ele parece triste em campo, ele não, ele está ansioso mas que o grupo de jogadores todos do Inter está tentando fazer tudo o que é possível e está tentando ajudar o Ener Valencia. Presta atenção, a gente tem relatos que o Ener Valencia está bastante chateado, dá para ver, né naquele jogo no Beira Rio que ele ficou no banco de reservas, a gente conseguiu observar o Adalessandro chegou dizendo que teve uma conversa separadamente com ele ou agora o Roger também já tinha falado que conversou com ele quando ele foi para a reserva e agora está dizendo, cara, está todo mundo ajudando, é que a energia no total do jogador, né eu nem estou falando de coisa do além, estou falando de a energia, aquela coisa do cara ele não está legal, não está legal e o Roger sabe disso, então eles estão tentando mudar essa situação. Sobre o Vitão, eu fiquei com a nítida a sensação que o Vitão nessa partida ganhou a titularidade porque alguém perguntou sobre a expulsão do Rogo e ele disse, é, eu não tenho o Rogo, não tenho o Mercado o Mercado acho que levou o terceiro, né e aí ele falou, olha, no próximo jogo o Vitão vai ser titular e ele se recoloca na disputa pela titularidade a partir de agora quando ele fala isso e ele é seguido de elogios e o Roger gosta muito diz que conhece o Vitão desde o Palmeiras, que foi seu atleta no Palmeiras magulizinho antes de ter sido vendido para o Shakhtar e ele, cara, ficou nítido, assim, quem ouviu disse, ó, é Vitão agora o zagueiro provavelmente a zaga do Inter vai ser Vitão e mais um só a dúvida é se é Vitão e Mercado ou Vitão e Rogo, por exemplo o que pode acabar acontecendo, ou até daqui a pouco, sei lá, né faz um Vitão e Igor Gomes, faz alguma modificação no sistema de zaga colorado Natan, o Natan lateral direito, que acaba de ser anunciado empréstimo do Santos esse é um jogador, o Roger começou elogiando ele, dizendo, olha, a primeira coisa que ele tem estatura que é uma coisa que a gente está querendo colocar, ele tem 1,83, não é altão mas entre os laterais, o Bussos tinha 1,64, 65, era bem baixinho, né e esse, ó, ele tem estatura, e a primeira coisa, o Inter quer ter estatura no seu time a outra, é importante colocar aqui que ele é um cara de vocação ofensiva mas que jogou na Europa há pouco tempo, estava inclusive, por vezes, defendendo em linha de 3 ele tinha que deslocar os dois zagueiros e mais ele e ele aprendeu muito defensivamente jogando no Famalicão em Portugal jogou no Boa Vista, foi no Boa Vista também, jogou e ele disse assim as passagens pela Europa, pelo futebol português, ajudaram ele defensivamente e o Roger disse que falou com algumas pessoas que treinaram ele com pessoas que participaram da trajetória dele e que ele está nessa franca evolução e que isso pode ser um ponto o Roger acha que ele está querendo bastante, que ele está querendo ajudar e que está, vamos colocar aqui, ele não falou abertamente, mas mudado porque no Santos ele não foi muito bem não não aproveitou as oportunidades, teve um problema ou outro de não estar 100% focado daquela coisa, não dormir cedo, acordar direitinho sabe aquelas coisas que de vez em quando se reclama então o Roger faz o elogio para o jogador que ele parece estar afim agora não tem o que foi relatado lá por colegas de Santos e aí o importante também é, isso retoma o Bruno Gomes de volta à sua posição porque ele acha, o Roger, que é injusto com o Bruno Gomes ficar deixando ele o tempo inteiro na lateral direita ele tentou ajudar e tal, mas ele tem que voltar a brigar por posição na sua que é aonde ele mais vai render, beleza? inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos